Eita, caralho, uma pedrada com o Murilo Zevedo soltou, caralho, vou até baixar Hoje eu não vou te machucar, hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arraxar pro peco e vou te botar, 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 botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arraxar pro peco e vou te botar, 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 botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar Tarra na bunda dela, mete na bunda dela, pica na bunda dela Tarra na bunda dela, mete na bunda dela, pica na bunda dela Os cara fica puto com tudo que o bonde lança Os cara fica puto com tudo que o bonde lança É putaria, é putaria pra aspirar É putaria, é putaria pra aspirar Ela desce na onda da bala, ela sobe na onda do lança Que isso hein, W.A., não tô te entendendo, cadê-lo Aqui é o macadou da vida que eu tenho É o Galdeiro, são galgens, é o Galdeiro Daí, sou galgens, é o Galdeiro Daí, sou de você, a cara do pessoal, a cara do pessoal É o cara, o cara do pessoal, a cara do pessoal É o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara Hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arraixar pro peco e vou te botar Botar, 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 botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arraixar pro peco e vou te botar Puta, 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 puta pra mamar, hoje eu não vou te machucar Tarra na bunda dela, mete na bunda dela, pica na bunda dela Tarra na bunda dela, mete na bunda dela, pica na bunda dela Os cara fica puto com tudo que o bonde lança Os cara fica puto com tudo que o bonde lança É putaria, é putaria pra aspirar Ela desce na onda da bala, ela sobe na onda do lança Ela desce na onda da bala, ela sobe na onda do lança Ela desce na onda da bala, ela sobe na onda do lança Que isso hein W.A., não tô te entendendo cadê-lo Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original